Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Helberto Teixeira, da Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, muito obrigado também pela sua disponibilidade e pelos seus contributos para o esclarecimento desta questão que foi suscitada neste caso em concreto pelo PCP e agradecemos pela iniciativa. O PSD também tomou a iniciativa de propor à Comissão a audição, nomeadamente da Administração do Metro e do Secretário de Estado, que tutela o Metropolitano de Lisboa, na sequência do anúncio destes constrangimentos no Campo Grande, na zona do Campo Grande, correntes das obras que entretanto se concretizaram do ponto de vista dos constrangimentos causados. Esta iniciativa foi tomada no início de maio e teria sido preferível podermos ter estas audições ainda durante esse período, nomeadamente para ainda tentarmos dar o nosso contributo para que fossem evitados alguns dos transtornos que foram causados a milhares de pessoas durante um período muito extenso e, do nosso ponto de vista, manifestámos, desde logo, a preocupação face à falta aparente de planeamento adequado daquela intervenção. E aquela que é visível e que foi visível, nomeadamente por manifestações várias na opinião pública, face às dificuldades de acessibilidade a transportes, nomeadamente do metropolitano, naquela zona. E que nós considerámos que deveria ter sido evitada se um adequado planeamento tivesse sido assegurado. Isso para nós é claro, a metropolitana de Lisboa, demasiado tarde, procurou uma solução e quando tentam procurar remediar os problemas demasiado tarde, normalmente as coisas não correm bem e foi manifestamente o caso. E agora, e agradecemos muito as informações que nos deu, porque essas informações confirmam exatamente a nossa perspetiva de falta de planeamento. Para além daquilo que já sabíamos, ficámos a saber que também tardiamente foi pedida a colaboração e foi escutada a colaboração dos trabalhadores do metropolitano, que são aqueles que melhor sabem como funcionam e os impactos que têm as alterações ao funcionamento do metropolitano. E, portanto, comprova-se que a administração do metropolitano não teve o cuidado de planear os impactos daquela intervenção. E eu gostaria de pedir um esclarecimento. De acordo com o que eu entendi, tiveram várias reuniões durante o mês de março e numa das reuniões apresentaram um parecer com várias soluções, e aliás agradeço também que nos deixe depois esse parecer, será útil para continuarmos a trabalhar sobre esta matéria, mas uma das propostas dizia respeito à construção de um cais provisório. que, e é muito curioso, que tanto quanto eu entendi, a resposta da administração do metropolitano, já no início do decurso daquele constrangimento, foi que não tinha sido possível concretizar, não porque não tivessem concordado com a sugestão, mas porque não havia tempo, face ao momento em que decidiram tentar, não havia tempo para concretizar. Eu não vou discutir se fizeram todos os esforços, a administração do metropolitano fez todo o esforço, se estava realmente empenhada em concretizar a construção desse cais provisório, porque eu, e terei a oportunidade de colocar essa questão, eu diria assim, com esta informação, que provavelmente, se essa fosse uma questão mesmo, que fosse levada a sério, ter-se-iam encontrado soluções para a concretizar. Mas a resposta foi que já não havia tempo. Ora, essa é exatamente a mesma resposta que foi dada para quando disseram que já não houve tempo para contratar transportes alternativos, porque na altura também o mercado não respondeu a tempo. E, portanto, é curiosa esta coincidência, mas que tem em comum esta pouca antecedência de antecipar os problemas e de encontrar medidas para os resolver. O que eu pergunto também, relativamente às propostas que fizeram, quais é que foram adotadas e, relativamente às intervenções que estão em curso por parte do metropolitano, se já houve, com mais tempo, face a eventuais constrangimentos que venham a provocar, se já houve diálogo com a Comissão de Trabalhadores, no sentido de também pedir sugestões para a implementação de medidas que obviem a constrangimentos no funcionamento do metro, quer na perspectiva do serviço aos utentes, quer na perspectiva da segurança dos trabalhadores do metropolitano. Portanto, para futuras obras, se há já algum conjunto de sugestões que tenham sido pedidas ou que tenham sido dadas pela Comissão de Trabalhadores ou ainda não. E, portanto, se corremos o risco, mais uma vez, se verificar esta situação de, perante depois obras em cima da hora, vir-se dizer que não houve tempo para encontrar as soluções adequadas e evitar mais problemas. Muito obrigado.